Hoje, pra dar início a essa rodada, vejo uma estrela com um time bom. Tem aquele time mais ou menos, né? Porque vai ser banheirista contra o time do Bruno Vlogs. Mas eles vão fazer aquela estreia legal pra cacete. E quando tiver aqueles lancinhos mais ou menos, vai vir nosso amiguinho aí, que ele é tipo meio como. Bissa! Ai caramba! Isso, só quero bola dentro, viu? Nada de bola fora. Ai, mas é isso aí, viu, Poderosinho? Então, vamos acompanhar aqui agora o hino nacional dos dois times. Solta a bala aí! Que golaço! 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 Que você não joga nada! Você viu ali que bonitinho o Poderosinho. Até as cri... Ih, rapaz, as crianças tá correndo! Hoje vai vir esse moleque que é legal pra cacete, esse moleque aí, mas só tem que tomar cuidado pra ele não roubar a câmera. O Bruno Vlogs. Mais? Tá bom. Vai, Donkey. E pra vir completar o time também vai vir Donkey 3. Irrapa, o cara tá cuspindo na mão. É o Spider Cusp. Agora é ele, parece um moleque de posto. Esse maluco aí é quem? O Fuinha. Nosso time é Dinamite. Nosso time é Dinamite. Caralho, eu tenho que aquecer. Ih, rapaz. Ih, isso aí que entrou aí é o quem? É o Denilson do canal, nós que tá? Mas isso aí é o bicho anda, rapaz. Né não, Zil? É isso aí, eu não sei não, viu, poderoso. Pra vir fazer o time do banheirista vai vir o grandigão com esse cabelo lindo. Tá parecendo um pote de Tote. E pra completar o time... Ih, rapaz, quem é isso aí? E pra completar o time não podia faltar eles, né? Poxa, o Caio Lou, o grande Caio Lou do banheirista. Vitor Lou também tá entrando aí. Meu Deus do céu, o Caio tá parecendo a Xuxa Menegal com esse cabelo. Se inscreve lá no meu canal, Luiz e Gaspar. Mas olha só, então vamos ver quem vai começar a bola. Fez uma curva ali o Denilson. Vai lá, vai dar treta já. O Vitão é... Mas começou, vamos embora. Vamos pro que interessa. Olha só, Caio Lou tocou ali pro Vitor. Vitor tocou pra Caio Lou. Grandigão dominou. O Uia já pegou a bola. O Denilson que tapou ali. O Uia foi querer ser fome, se lascou. Mas olha só. Tira. Vitor já voltou com a bola. Agora é minha vez. Vamos lá. Olha só, Caio Lou gingou. Tocou ali. Passou pelo meio. Tocou, olha só. Tira. Vitor, quase pegou o pé do moleque, hein? Se pega ali. Mas vai Caio Lou partir pra cobrar escanteio. Furou ali. Chutou. Olha só o contra-ataque, hein? Ih, rapaz. O que que ele fez ali? Mas vai cobrar a lateral ali. Dominou Vitor. Vitor vai e volta atrás um pouquinho pra cá. O cara vai fazer bonito. Meu Deus do céu. O que que ele fez? Olha só. Furou e tocou. Meu Deus do céu. Parecia uma largatixa se debatendo. Olha só. Dominou. Tocou ali. Furou e recuou. Pô, jogou pra Bruno Frogs. Olha só como ele tá todo meninão. Jogou lá na frente. O que que ele quis fazer? Mas o goleirão lançou a bola pro grandigão que escorregou. Bruno Vlogs deu uma bicuda ali. Quase acertou eu aqui, hein, rapaz? Olha só. Já dominou. Já tocou. Vitor, lou. Analisou. Puxou. Brincou ali. Ó, Denilson encarou. Mas partiu pela esquerda. Olha só. Caiu o lobo. Dominou. Hum, mas quase. Olha só. Denilson partiu pela esquerda. Chutou e bateu. É gol. Hum, deu gol. Meu Deus do céu. Frida nessa imagem. Olha só. Que 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 tá acontecendo aí? Bicha, vem comentar. Vem. Que deselegante. O cara mostrando furébios, rapaz. Bicha, deselegante. Nada. Eu adoro. Olha só que lindo. Hum, batendo o asa com o bumbum. Ai. É bicha. Olha só. Rolou. Caiu o lobo. Bateu. Quase. Quase, 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 quase. Bruno Vlogs lançou ali. Lançamento de vôlei. Tá jogando vôlei, menino. Fuinha dominou. Olha só. Bateu. Olha só. Partiu pela esquerda. O Vitor. Olha, gingou. Tocou no Caiu o lobo. Os dois brincou. Olha só. Tá no alto. E puxou. Vitor roube. Tá meio bagunçado. Tocou pro Caiu o lobo de volta. Ele recolou lá pro goleiro. Deixa, vamos ver o que ele vai fazer. Partiu pela esquerda. O da olhou. Tocou no meio. Olha só. Caiu o lobo. Partiu ali. Vitor roube. Ameaçou o chute. Olha só. Olha o Don. Que foi no barco. Tocou pro Caiu o lobo. Caiu o lobo. Dominou. Deixou pra trás. Mais um. Mais uma vez. Comemoração pro Vitor roube. Aparecendo o Canguru e o Jack. Rolou o Brodo Vlogs. Quase escorregou. Olha só. Don que olhou. Bateu. Hum. Mas que defesa de goleiro. É bom de agarrar a bola, hein? Adoro, Bia. Olha só. Partiu o Vitor Loh ali pela esquerda. Caiu o lobo pediu ali na esquerda de novo. Porque tem duas esquerdas. Cês sabem. Olha só. Don. Quem chutou. Bateu. Pra fora. Tocou a bola ali. Desconhecido. Olhou. Tocou pra Caiu o lobo na esquerda. Ele partiu desconhecido. Meu Deus do céu. Limpou bonito ali o Fuinha. Olha o Denilson. Limpou as bonitas. Falando que foi ele, rapaz. Partiu o Bruno Vlogs. Bateu. É gol. Tá lá. O Pavelado tá fazendo gol, rapaz. Isso aí ia arrancar o tapão do dedo todo dia. Jogando bola da Pavela. Comemboração da Galinha sem fundo. Olha só. Don. Gain 13 partiu ali. Já voltou. Mas que nativo. Olha só. Vitor Loh no meio. Bateu. Caiu o lobo na esquerda. Que golaço. Que golaço. Que golaço. Essa daí é lançamento. O Denilson fingiu ali. Tocou pro Bruno. Que já tocou no Fuinha. Caiu o lobo dominou. Olha só. Partiu. Tocou. Mas foi pra onde, filho? A bola volta pra lá mesmo, assim? Mas olha só. O Denilson voltou para a Donkey. Donkey foi pro gol. A gente não tem goleiro. É assim, rapaz. Olha só. O Bruno Vlogs dominou. Olhou. Chutou. Mas que pezinho de Modernilson é demais. Esse moleque é o Oshiii. Não. Pera. 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 Dá uma paradinha na imagem aí. Denilson tá achando que é Daiane dos Santos agora, rapaz? Que que cê acha, viado? Ai, bicho, olha a ação. Ele mandou logo o Carpado ali, bi. Adoro. Mas depois da comemoração, mandou a rebolada. Esse moleque é sensacional. Caiu o lobo. Já rolou a bola pro Vitor, que o desconhecido dominou. E ali o jogo. Meu Deus do céu. O moleque ficou. Eita, lancinho. Mais um. Passou que nem um assolão. Don quem rolou a bola ali pro Bruno. Bruno olhou, chutou. Don quem rolou a bola ali pro Bruno. Bruno olhou. Denilson tá ali esperando. Fui a... O jogo tá morto. Vamos pra parte que interessa. Parte gostosa. Agora já voltou com o banheirista. Aí já voltou legal. Olha só. Caiu o Lô tocou de calcanhar ali para o desconhecido. Que rolou no meio pra Vitor. O Denilson vem na marcação, mas já tocou no Caiu o Lô na esquerda. Lá vem Vitor e o Denilson tira. Eita, zagueiro bonito da porra. Olha só. Olha, Caiu o Lô limpou. Desconhecido tá ali olhando. Mas Vitor Lô tocou. Olha, o jogo tá movimentado agora, rapaz. Que que é aquilo ali? O cara tá se jogando. Ixi, limpou mais um. Limpou outro. Olha, desconhecido dominou. Denilson foi em cima. Vitor Lô tá ali esperando, mas ninguém tocou. Bruno Vlogs já foi na bola e já passou. Tocou, chutou. Eita, negócio rápido. Mas vamos de novo. Começou ali Vitor Lô na esquerda ali, bem dentro da área dos goleiros dele. Olha, desconhecido rolou daquela brincadinha. Vitor Lô pedalou, cortou. Vai bater. Tira Bruno Vlogs. Partiu, vai bater. Meu Deus do céu. Foi lá na casa dos vizinhos. Vitor Lô dominou. Tocou ali para Caio Lô. Que volta um pouquinho atrás. Não, quem tá na marcação. Desconhecido vem. E Caio Lô escorregou. Escorregou. Abaixa e pega. É a dança do Creu, filho. Não vem querer chorar, mingar agora não. Ixi, o jogo tá pegado. Deixar desconhecido na frente. Caio Lô levantou. Tá doido. Mas vai começar. Banheirinho tá ali de trás. Olha só. Desconhecido Vitor Lô. Denilson vem na bola. Que irresponsabilidade do Vitor Lô, hein, rapaz. Vitor Lô vai correr a lateral. Denilson tá dançando ali. Tá mandando carnaval. Mandou um walker. Meu Deus do céu. Michael Jackson se encarnou no moleque. Ixi, grande gol. Fez no gol. É gol. Ixi, rapaz. Tá sendo perseguido ali. Denilson não gostou não, viu. A Lightman geral. Olha só. A fuinha tocou, correu que nem um boneco doido. E a bola vai sair na lateral ali. O jogo não saiu ainda não, rapaz. Olha. Mas que toque de Caio Lô ali na direita. Que gol. Nossa, rapaz. Grande gol representando a massa banheirista. Denilson bateu. Ufa. Acertou a chuteira. Denilson, mas é gol. Mas esse moleque aí é legal. Ixi, tá dando treta ali. Impressou a minha. Ih, rapaz. Se revelou. E Donk dá a bicuda. Aqui, rapaz. Já voltamos. Olha só. Rolou a bola. Denilson vai marcar no taicogão. O Ia passou. Denilson passou. Caiu Lô passou. Ih, bagulho. Meu Deus do céu. Olha isso. O moleque mais que homem jogador pra cacete. Mas deixou. Foi querer brincar demais. Bola sobrou pra Vitor Lula, trocou pra desconhecido e é gol. Laço. Gola. Quem faz jogar desconhecido e quem fica na câmera é o Vitor Lula. Pra você ver a importância do jogador, velho. O Luiz foi mancado, hein, rapaz. Donk vai na bola ali. Já voltou a rolar. Caiu Lô. Dominou. Mas limpou Donk. Meu Deus do céu. Não, 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 não. Eita, lá. Pera aí, viado. Foi um lance muito bonito. Até aqui eu não tô nem conseguindo concentrar. Volta de novo. Olha só, Caiu Lô dominou na esquerda, vem Donk ali atrás. Meu Deus do céu. Essa aí é no Bruno Vlogs e o Fui é foi que nem um tonto. Rapaz, que golaço grande. Caiu Lô, agora representando em noção, já vem ali na xinx, hein, que eu vi. Essa aqui foi a primeira rodada do Campeonatos de Youtubers 2017. Na descrição tem a classificação, a tabela. O canal de todo mundo aí também tá na descrição. Primeira rodada foi Banheiristas vs Bruno Vlogs. O time do Bruno Vlogs, só o time foda que ganhou dos caras. Só que não. Como chegar a 100 mil likes. Deixa assim um likezão aí pra vocês verem. Tem a próxima rodada do Campeonato. Rapaziada, bate 100 mil likes porque vai ter outros vários vídeos, mano. E se não bater 100 mil likes... Vai ter no nome de... 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 E vai no canal dele que tem vídeo com a gente também. E quem veio pelo meu canal, se inscreve nesse canal e comenta aí. E dá like, é nóis. Tamo junto, rapaziada. Bom, amigos da Rede Banheirista, aqui se encerra mais uma rodada do Banheiristão 2017, o Campeonato de Youtubers. Vamos fazer o seguinte? Eu, como Poderoso Caxica, quero pedir pra vocês, deixar o like de vocês. Se bater 100 mil likes, vai ter a segunda rodada com outro time de Youtubers. Então espero que vocês tenham gostado e o... É, foda-se. Espero que vocês tenham gostado. Você já...